Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero falar com vocês sobre tendências do marketing digital para 2020 que também serve para a sua vida. Tem um evento, tá incrível, chamado RD Summit, que ele fala sobre tendências do marketing para os próximos anos e ele passou algumas dicas, algumas tendências, na verdade oito ali, e dessas oito, pelo menos, pelo menos, três, quatro eram sobre humanização. Eu bato nessa tecla já faz tempo, tá? Já faz uns três meses que eu venho falando nisso direto. Por quê? Porque as pessoas me chamam no Instagram e falam assim, Marrone, como que eu faço para vender mais no Instagram? Qual ferramenta que eu utilizo? Aí a pessoa me chama e diz, Marrone, qual o sistema de e-mail marketing que tu utiliza? Marrone, qual ferramenta tu fez para o teu site? Marrone, cara, como é que eu crio um funil automático no meu e-commerce? Tudo isso é muito bom, tá? Realmente funciona, facilita, você consegue produzir muito mais, trabalhando com muito menos pessoas. Só que não é aí que dá a sacada. A sacada está em humanizar. O que é humanizar? Eu posso colocar trezentas perguntas de FAQ, trezentas perguntas de FAQ no meu Instagram. Como funciona o meu serviço, como você pode contratar minha consultoria, como você pode fazer o pagamento, como bababá. Posso colocar tudo isso. E é muito bacana, tá? Isso é necessário. Só que o que vai converter é eu colocar uma caixinha aberta no Stories dizendo assim, como eu posso te ajudar? Qual a sua dúvida? Só isso. A pessoa vai dizer, Marrone, é que assim, cara, eu comprei um site agora e eu estou com problema. Marrone, é que assim, eu estou investindo mil por mês no e-commerce e não vem. Marrone, eu tenho um time de cinco pessoas e eles não estão trabalhando certo. Pronto. Eu preciso de tecnologia para botar a pergunta como eu posso te ajudar? Não preciso, sabe? E-mail marketing é a mesma coisa. Eu sei que tu tem as ferramentas de e-mail, não abre este e-mail agora, é a sua última chance, o fulano morreu, aqueles títulos que dão certo, eu sei disso. Mas coloca uma pergunta. Como eu posso te ajudar? Olá, meu nome é fulano digital, eu faço parte do atendimento e eu gostaria que você respondesse esse e-mail dizendo como que eu posso te ajudar. Porque tu está acostumado a receber e-mail como? Dizendo assim, não responda, este é um e-mail automático. Tu manda mensagem no WhatsApp da loja e ela diz assim, eu sou um robô, não posso falar contigo. Cara, manda um WhatsApp para o cliente. Olá, como foi a sua compra? Posso te ajudar em mais alguma coisa? Só isso, cara. Talvez ele não responda. Ah, eu não vou responder esses caras aqui. Mas pelo menos ele vai dizer, nossa, o cara mandou uma mensagem. E se eu responder aqui, se eu precisar um dia dele perguntar aqui, será que eu não vou, não vai ser bacana? Então, humanize, entendeu? Ah, o teu e-commerce é a mesma coisa. Coloca um chatzinho ali dizendo assim, quer que eu ligue para você? Sim, um número. Acabou, tu ligou, querido, tudo bom? Não é só eu ver que tu está no site. Como é que eu posso te ajudar? Cara, eu estou tentando pagar com dois cartões, não estou conseguindo. Está dando erro no meu cartão. Eu estou tentando tirar na loja para parar essa loja. Sei lá, velho, mas humanize o negócio. Sabe? Eu acho muito bacana, eu vejo empresas aí que tem setor de 10 funcionários no marketing digital. Aí tem um maluco lá que faz só marketing. Só, desculpa, só conteúdo. Marketing de conteúdo. Aí o outro faz só Facebook. Aí o outro faz só Google. Aí o outro só analisa funil. Só que daí quando tem um problema, sei lá, deixa eu começar um problema conversão, definir primeira ou última conversão. Definir qual mídia que leva para a primeira conversão e qual mídia que leva para a última. Quando tem que resolver um problema desse, que é um problema simples, tu fala com os caras separados. Reúne a galera na turma e diz assim, galera, assim, gente, nós estamos com um problema na primeira conversão. Nós precisamos melhorar a primeira. O que vocês estão vendo aí? Aí eu vou dizer, olha, pelo que eu estou vendo no nosso blog, as pessoas estão indo para os sites, elas estão saindo. Aí o do Facebook vai dizer, pois é, na verdade eu vi no nosso posto, não estou convertendo bem. Aí o cara do Google vai dizer, olha, quando cai para mim eu converto, mas eu acho que eu poderia também fazer aquele remarketing lá do Facebook. Entende? É integrar forças. Não é um lutar Karate, o outro lutar Moitai, o outro Jiu-Jitsu, o outro Boxe. Bota essa galera para treinar junto que eles vão ficar muito melhor, tá? Então, pensa muito nisso, cara. Se a tendência de marketing de 2020 é humanização, como que eu posso humanizar o meu negócio hoje? Será que eu posso mandar um e-mail aberto para o cliente que pôs a compra e dizer, olá, como foi a sua compra? Posso te enviar mais alguma coisa? Posso mandar um ato? Posso mandar um SMS? Posso pedir para o funcionário meu ligar? Quanto custou um funcionário a mais para ti hoje? Um funcionário de livro básico, só para ele pegar uma listinha com o telefone e ligar. Oi, Rodrigo, tudo bom? Eu sou aqui da Rodrigo M Consultoria e eu gostaria de te perguntar como é que está indo o teu curso? Precisa de alguma ajuda? Ah, mas o cliente vai falar demais. Deixa o cliente falar demais. Sabe por quê? Ele falando demais para ti, ele não fala demais para o outro. Porque alguém vai ouvir ele, ele vai ser teu concorrente. Então, humaniza. Pegue esse mesmo cara para mandar um e-mail. Olá, Rodrigo, como foi a sua compra? Posso te ajudar em mais alguma coisa? Se ele não gostou, ele vai responder. Pois é, na verdade, eu achei. E se ele não gostou, talvez ele nem responda. Quer dizer, se ele gostou, talvez ele nem responda. Está ótimo. Cria tua métrica ali por respostas. Talvez não ter resposta também é bom. Sabe? Funiu no e-commerce é a mesma coisa. Cara, eu estou perdendo no frete. Vamos falar com essa galera. Vamos tentar ligar. Vamos falar com fulano. Olha só, eu consigo um bônus para ti de frete grátis. O que você acha? Ou coloca o frete grátis nessa região e testa. Entendeu? Faz teste AB, mas humaniza. Tem que ter alguém olhando para o negócio e dizendo Cara, isso aqui está estranho. Não sei o que é, mas tem algo estranho. Vamos mudar isso aqui. Vamos colocar o frete grátis. Vamos colocar o valor mais alto com o frete grátis. Vamos baixar o valor e colocar frete. Vamos baixar o valor e deixar a frete grátis para todo mundo. Vamos perder uns trocos aqui e ver o que vai acontecer. Porque senão tu vai lá, tu investe em uma ferramenta de análise, uma ferramenta de mapa de calor, uma ferramenta de fluxo de não sei o que. E aí? E aí não tem ninguém para olhar e dizer Cara, está aqui o problema. Está vendo aqui? Está aqui. Pois é, a gente não tinha conseguido olhar para isso. Como eu já disse aqui, esses dias eu fui conversar com o pessoal e depois eu me tentei Tá, quem é que liga nos boletos? Boleto? Ninguém? Como não, cara? Tu está vendendo aí, o cara compra a boleto, ele não paga e ninguém liga. Ô, Rodrigo, tudo bom? Olha só, teu boleto venceu hoje. Quer que eu imita um novo para ti? Não, não. É que na verdade eu não vou conseguir pagar. Ah, então está bom. Qualquer coisa é só chamar. Um abraço. Pronto, cara. Quanto custa essa ligação? Quanto custa o funcionário para fazer isso? 1.500 mil? O funcionário está feliz? Vai passar o Natal com a família dele feliz? Então a empresa vai vender mais. 1.500 pila? Não é uma ferramenta de automação que custa 500 dólares? É 1.500 pila por mês? Bota esse cara aí em novembro e dezembro, acabou. Demite ele depois. Mas coloca ele lá, dá a oportunidade para ele ligar e dizer Ô, filhão, não é tudo bom? O teu cartão não passou, mas tu quer pagar de alguma outra forma? Tu quer pegar o cartão de um parente teu? Tu quer pegar dois cartões? Tu quer que eu imita um boleto? O que a gente pode fazer? Não. Tu compra lá, o sistema te manda um e-mail, Seu boleto está em anexo e nunca vai falar contigo. Aí semana que vem ele te manda Olha o que nós temos para você. Cara, eu não quero saber o que você tem para mim. Eu queria que você me ligasse. Ô, Rodrigo, tu esqueceu do teu boleto, cara. Estou te mandando em anexo aqui com uma nova data. Eu não quero ter que estar ligando, explicando que eu não paguei, cancelando o pedido, fazendo outro. Pensa nisso, humaniza o negócio que certamente vai dar certo, tá bom? Grande abraço, então fique com Deus e até mais.